Verde, amarelo e vermelho Representando a unificação Vamos lá, gente Vamos de reggae Mumu, quem que pode participar? Fernando Eu não tenho Sei lá Eu não sou músico, cara Ou então eu sou musicista Que não é profissional Eu estou começando aí Minha trajetória no reggae E é isso aí, meu Eu posso participar Quem pode participar, Fê? Pode participar e deve participar Porque o festival está aberto Para todo mundo, né? E se você é fazedor de cultura Reggae, que seja Uma poesia Você faz um artesanato Igual a Thalita já comentou Canta Ah, vou fazer Tocar um violão É Pode fazer Ah, tenho um trio E faço reggae Pode participar também Então está aberto, né Thalita? Para todos Eu acho que aí é A partir dos oito anos É isso 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 Exatamente Então, gente É muito importante, né? Que vocês Apenas É o que a gente falou, né? Leia lá as informações Porque vai estar lá Diversas expressões do reggae Pode ser expositor Pode ser uma vivência Pode ser espalhar a cultura popular Aí do reggae tradicional, né? Tudo isso vai passar por uma curadoria Sua inscrição não necessariamente significa Que você será selecionado Ou selecionada, né? Mas pode participar E vai ter esquema de pontuação, né Mumu? Pontuação não Mas prioridade na inscrição, né? Sim, na inscrição já tem tudo lá, né? Já tem uma prioridade, né? Tem as questões lá Para serem respondidas, né? E isso vai gerar os pontos, né Thalita? É, então assim É muito importante que vocês verifiquem Porque mulheres É, ó Vou até Bom É, legal, legal Isso aí a gente vai abordar Quando a gente colocar as telas aqui Né? Da inscrição Do formulário Tá bom? Então são esses vídeos mais curtos Você que deve estar vendo pelo YouTube É E aí você vai verificar Essas informações como No formulário de inscrição, tá? Agora Vamos falar de questões Assim Beleza Eu preciso ter um vídeo de Eu preciso ter câmera profissional Preciso contratar alguém Fazer a live, Mumu São 300 reais o cachê Como que é? Como que você faria, por exemplo? Não, acho que não precisa Contratar ninguém Acho que você pode fazer Do seu celular Né? Buscar um ângulo legal Uma luz, né? Legal E fazer do celular mesmo Procurar um lugar Que não tenha muito ruído, né? Pra não Vazar muito, né? Um fundo legal E dá pra fazer Do celular Tranquilo Tranquilo, né? Não precisa Ter uma equipe Técnica Pra fazer É, exatamente Porque assim Gente É A gente até Pensa assim Pô Pensa num cálculo, né? 300 reais E aí A gente pede Um vídeo De 10 a 20 minutos Então você tem Que ter essa disponibilidade, né? De poder fazer um vídeo Aí você vai conseguir Participar da inscrição Da seleção Então o requisito é esse Você Ter, ser ou estar Representado Representada, né? Ou representando A cultura Reg, ser uma pessoa aí Dentro da cultura Temas E Temas ligados A questões De minorias representativas Terão mais pontuação Mulheres Mães solo Pessoas Precas e pardas Não brancas, né? Também terão Uma pontuação Que já foi definida Gente Lá Quando a gente Manda o projeto Tá? Então o meu projeto Foi aprovado O festival Para que a gente Priorize pessoas Que moram Em locais De alto índice De vulnerabilidade De acordo com os dados Da cidade de São Paulo Tá? Sem grilo Preconceitos aqui Certo? Porque a intenção É que a gente Traga Produções Bem independentes Que nem eu estou fazendo aqui Ou então Se você tem uma câmera Porque isso é para Fortalecer um cenário digital Num pós-pandemia Num pós-pandemia não Na pandemia Que a gente não sabe Até quando vai E se todo mundo For esperar ter Câmera profissional Microfone E não sei o que Meu Danoso Somente algumas pessoas Vão conseguir trabalhar E outras não E aí gera Todo um monopólio Sendo que tem muita gente Fazendo coisas E precisa Sair para fora Da rede Né, Mumu? Você enxerga isso? Sim Exatamente Enxerga o total Assim E o festival Vem para isso Para Para dar Voz Para Para essa Para essa Galera Para a gente Dar voz Para Para essa galera Exatamente 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 E é muito louco isso Porque no final Das contas A gente só está Fazendo uma coisa Que o próprio Poder público Deveria fazer Com muito mais Frequência Então, gente Vamos aí Façam suas inscrições Também, né Inscrevam seus editais Inscrevam seus projetos Se vocês precisarem De auxílio e ajuda Nós somos Eu sou a produtora Cabral Minha empresa Mumu tem a produtora dele Fala aí, Mumu Para a galera saber também Sim, tem a produtora também Produtora Fernando Mumu Produções E também Jingle Áudio Fecha show Produção de disco Fazendo tudo aí Que engloba Essa parte de produção De arte e cultura E estamos aí Com essa Com esse fechamento também Se você precisar De um auxílio Com seus projetos Seus editais Entre em contato Com a gente Tá bem? Também Tem muita gente boa Que faz muito Muito trabalho bacana Então, galera Bora se articular Porque é melhor Para todos nós E todas nosas Tá bem? Meu nome é Thalita Cabral Certo? Sou produtora Cantora Educadora musical Mas eu sou um ser humano Esse é o meu canal Thalita Cabral Música, cultura E entretenimento Um pouquinho De política E você pode seguir Segue nós lá Fortalece Thalita Cabral Vai ter informações Aqui vai ter o site Também Tá, gente? Muito importante Também Chegar lá no Instagram Fortalece Além de você A informação E assim que a gente Conseguir o domínio Liberar Também vai estar Aqui atualizado Então você pode ver Aqui Todas as informações Tá bom? E dá aquele Achei também Que somos figuras públicas Não é mesmo? E adoro Né, Mumu? E agora o seu Né, Mumu? Fala aí Exato É só chegar Gente Se quiser bater Um papo Indicar um som Certo Aí vocês podem acompanhar As produções Os trampos Saia de família É bem de boas Podem chegar aí Trocar ideia Mas é aquela coisa A gente indica Que seja Sempre utilizado aqui O site Produtora Cabral Você vai verificar E se inscrever lá Isso Segue a gente Pra não perder O fio da meada Tá bom? É isso, né, Mumu? É isso Então As lives São aqui na Twitch Depois esse conteúdo Também vai lá Pro YouTube Então se inscreve Nos canais Segue aí Por favor Então Acompanha a gente Obrigado pela audiência Exato Esse aqui é o canal Thalita Cabral Cultura, música Entretenimento E um pouquinho De política E esse aqui é o Fernando Mumu Muito obrigada, Mumu Obrigado, Thalita Vamos nessa, gente Bora se inscrever Fazer arte E aproveitar Nesse momento aí Pra Se juntar com mais gente Avisar a galera Que tá rolando Vai rolar o festival Muitos reggae Vambora Wake up Wake up Wake up Beijo, galera Até logo Transcrição e Legendas por TIAGO